E aí, filho, como é que você tá? Rapaz, eu tô bem, mas olha só, você tá vendo aquele bando de vilões? Eu não gosto deles, principalmente a de rosa. Ela já foi minha professora, é insuportável, insuportável, vai ser jiqueiro. Olha só o que eu vou fazer, filho. Toma essa, vai filho, derruba o duende, derruba o duende. Vai dar, vai dar emoção. Toma, Valentina, uuuh! É, papai, você é muito divertido derrubar vilões, caralho, eu amei isso. Filho, lembre-se sempre, nós derrubamos aqueles ali porque eles são criminosos e vilões muito malvados. A gente jamais deve fazer isso com pessoas boas, ok? Ok, papai. Ai, ai, eu tô sentindo um gostinho que eu quero mais, eu quero derrubar mais vilões. Hum, eu acho que nós podemos... Papai, já pensou? O que? Se a gente derrubasse os vilões do prédio mais alto da cidade, seria muito épico. Uou, isso seria incrível, filho. Entra no meu helicóptero e vamos logo pro topo do prédio mais alto. Vamos! Papai, qual que é o vilão mais nojento dessa cidade? Eu odeio muito o Venom, ele é muito malvado e muito assustador também. É verdade, ele se acha um grandão, né? Sabe qual que é o vilão que eu mais não suporto? Hã? O senhor Haptop, do céu, eu odeio ele! Hum, esses dois devem estar aqui nesse prédio, filho. É só a gente procurar eles, eles devem estar justamente por aqui. Fica esperto. Tomar cuidado, vamos procurar eles. Oi, filho. Oi, filho. Meu Deus. Tchau, cuidado. Eu vou ficar aqui mesmo. Isso, papai. Será que ele está falando alguma coisa? Parece que ele está quietinho. O que será que ele está fazendo nesse topo? É verdade. Olhos, mais, mais. Tantas delícias em tão pouco tempo. Olha só essa delícia aqui, seu salafrário. Yeah. É, mamãe, você acabou com o Venom. Yeah. Filho, e você não vai acreditar. Assim que eu atirei o pau no gato, ou seja, bati nele, abri o meu mapa e apareceu uma próxima localização secreta aqui de um barco. Caraca, papai, a gente vai jogar um milhão do barco. Isso é incrível. Isso é muito incrível. Vamos para a próxima logo, filha. Eu estou muito ansioso para descobrir o que vai rolar, cara. Vamos, vamos, vamos. Ele vai correr afundadinho. Que isso, filho? Você está se tornando cruel. Toma cuidado para não virar um Homem-Aranha Preto, hein? Ah, não, você pode. Oi, filho, cuidado. Não vira um Homem-Aranha Preto. Não, 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 não. Olha, filho. Papai, essa é uma base secreta. Sim, é uma base secreta que apareceu no meu radar assim que eu derrubei o Venom. Ah, papai, será que a Liga da Justiça está aqui? Filho, isso daqui está parecendo a base secreta do Doutor Octopus. Papai, eu tenho muito medo dele. E aqueles espetáculos me dão arrepios. Eu também tenho muito medo dele. Mas olha só, filho, antes da gente derrubá-lo, dá para a gente usar esse super jato militar. Papai, eu vou ficar vendo você porque eu sou uma criança e não sei. Vai lá e faz um show, meu céus. Eu só quero ver se você sabe pilotar um caça bonito. Será que eu consigo? Cuidado, filho. Cuidado, papai. Olha isso. Filho, eu estou confuso. Não sei se eu estou para cima ou para baixo. Papai, cuidado. Papai. Papai. Não, 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 não. Cadê papai? O papai caiu no oceano, mas o papai sabe nadar, né papai? Yeah, estou aqui, filho. Não, 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 não. Espera aí. Calma aí, você está assistindo o vídeo até aqui. Ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que está perdendo. Se inscreve aí embaixo porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora, bora voltar para esse vídeo louco. Cadê? Aqui. Aqui. Qualquer dia o papai te ensina a fazer igual a mim. Agora, vamos dar uma olhada nessa estrutura porque com certeza o doutor Octopus vai estar aqui dentro. Psss. Hã? Está ouvindo isso? Hã? Eu estou ouvindo. Vai, 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 vai. Olha, ele já está ali. Ele já está logo ali. Papai, mas como que a gente vai afogar ele? Se ele ver a gente, ele vai detonar a gente. Já sei. Eu vou fazer cosquinha nele e ele vai seguindo a gente e eu vou atraí-lo até a beira. Depois que ele estiver na beira, você chega e dá um empurrão nele. Demorou, papai. Demorou. Pode confiar. Essa missão é minha. Hã? É hoje. Vamos acabar. Aquele pensamento. Ah, ele está vindo. Ele está vindo. Corre, corre, corre. Corre, corre. Eu travei. Eu travei. Vou atraí-lo para a borda. Vou atraí-lo para a borda. Vai, 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 vai. Ele está ali atrás de você, papai. Eu travei sem tabulação. Eu travei. Olha que topos. Peraí. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Usa a bazuca, filho. Usa a bazuca. Eu vou atraí-lo para acabar a conta. Eu travei. Esperi. Olha que topos. Errou. Lá, 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 lá. Vai, vai, filho. Yeah. Yeah. Ele se afogou, papai. Não se afogou. Ué, o meu está aqui ainda. Não, ele caiu no mar. Nossa, ele se afogou, papai. Pelo menos a gente derrubou ele. Agora a gente pode sair daqui com um helicóptero militar. Yeah, papai. Isso é muito bom. Eu quero acabar com mais vilões. Eu não quero parar nunca. Cuidado, filho. Isso pode se tornar um vício. Porque o papai, uma época, ficou viciado em derrubar vilões também. E isso não foi muito bacana, não. Ah, papai. Como que não é? Isso é maravilhoso. Eu quero mais. Tá bom, então. Agora, o último vilão que a gente tem que derrubar é o Homem de Areia. E a gente tem que derrubar ele de uma montanha muito alta. Então vamos. Vamos. Ele é a maior montanha de areia do mundo. Você acredita? Hã? É uma salta? Exato. Monte Chile. É uma super montanha de areia. E essa montanha deixa o Homem de Areia muito poderoso. Por isso que a gente tem que derrubar ele de lá de uma vez por todas. Pra ele cair no chão e espatifar todo. Aham. E a gente não vai fazer mais mal pra ninguém. É verdade. Agora, filho, temos um problema. O nosso helicóptero, ele tá ficando sem motor. Você tá vendo que tá funcionando? Pula, filho. Pula. Pula, 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 pula. Ah, mamãe, solta o faranguída. Eu vou soltar, filho. Não consigo voar. Eu consigo voar. I believe I can touch the sky. Yeah. Tá. Agora vamos tomar cuidado. Ele deve tá bem na bebebebeira. Olha, filho. Dá uma olhada. Olha, ele tá ali, ó. Homem de areia. Deixa eu ver, deixa eu ver. É o Flint. É o Marco. O Flint, Marco, né? Yeah. Opa. Olha só. Gostei que vai acabar com ele, hein? Eu vou ficar vendo daqui. Tá, vou tentar. Eu vou tentar. Aqui. A gente vai ver. Vai ficar no olho, senão ele vai te ver. É o Flint. Vai, Flint. Derruba ele. Derruba. Ele não quer cair. Ah, ele vai cair. Ele não derruba. Isso é muito difícil. Ei, Flint. Tá na hora de cair. Ah, eu que caí. Ah, papai. Ah, mas deixa eu ver. Eu vou acabar com ele. Ah, não. Eu também caí. Mas não tem problema. A gente acabou com todos os giros, papai. A gente salvou a cidade. Pelo menos eu derrotei ele, filho. Nós salvamos a cidade e temos mais um dia de glória como Spider-Man. Até a próxima, meus amiguinhos. Tchau. 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 Tchau.